Boa tarde. Boa tarde. E nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra. E muitas pessoas aproveitam o feriado estadual para viajar. Pois é, Lúcio. No terminal rodoviário de Cuiabá, a expectativa é de crescimento de, olha só, 20% nas partidas de ônibus. Maria Luíza está viajando para o município matogrossense de Glória do Oeste. Na casa do meu irmão, lá na tabuleta, ele mora. Eu gosto de ir lá, eu sou sozinha, vou bastante, faço bastante com eles lá, meu irmão, né? Já Rosa e o marido Wendel para outro estado. Dourados, Mato Grosso do Sul. Aproveitar o feriado da Consciência Negra, né? Também, né? E as férias, né? Aí aconteceu tudo junto. Dentro do estado, aqui é a região de Chapada dos Guimarães, onde tem uma enorme procura. Depois vem a região aqui do todo Nortão, depois Cáceres, Rondonópolis, são os mais procurados. E o interestadual, o estado de São Paulo, Goiás e também Mato Grosso do Sul. Devido à pandemia, cerca de 150 ônibus partem diariamente do terminal rodoviário Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá. Com o feriado nesta sexta, a tendência é de aumento nas viagens. A gente tem uma experiência aí que esse número possa aumentar na casa das 18 horas. É um número que a gente espera, que é uma casa de entre 10 e 20% a mais do que a gente está acostumado em dias normais. E que a gente espera que as pessoas possam viajar com segurança. Neste feriado da Consciência Negra, as viagens estão autorizadas para todo o Brasil. Mas os passageiros precisam seguir ainda as medidas de biossegurança contra a Covid. A medição da temperatura corporal, o uso da máscara e a higienização das mãos com álcool, são algumas das medidas principais preventivas contra o novo coronavírus. Passar pela feriação corporal, que tem na entrada do terminal, caso tenha acima de 37,5, não será permitido o acesso dele. Será orientado a procurar atendimento médico e também o uso da máscara. Mas o Endel alerta. Não são todos os terminais rodoviários que ainda estão prevenindo contra a Covid. Em Campo Grande mesmo, que a gente está passando as férias aqui também, mas em Campo Grande está mais difícil de você tentar conter essa situação. Está mais difícil. Está mais complicado das pessoas entenderem que isso aí é uma coisa muito séria. Pais só viaja munido com máscara e álcool. Todo mundo só embarca se tiver com máscara e ser higienizado com arco gel. Se não tiver máscara, não embarca. A gente usa o arco no embarque e todos os carros têm o arco para o pessoal usar. Bom viagem. Obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigado, bom trabalho para vocês.